Esse é o Zé Thiago FB, tá maluco? Calma, olha a calcinha Que caralho é agora? A novinha me falou que hoje quer fuder no escuro A novinha me falou que hoje quer fuder no escuro É o escuro em você, se solta no claro, tá com vergonha É o escuro em você, se solta no claro, tá com vergonha Eu vou empurrar tudo, eu vou empurrar tudo Ninguém, ninguém tá vendo Eu vou empurrar tudo, ninguém tá vendo Apaga a luz e toma 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 A novinha aqui do baile, eu te foda aqui no cantinho Vem fuder em pé e fala que tá gostoso Vem fuder em pé e fala que tá gostosinho No escuro em você, se solta no claro, tá com vergonha No escuro em você, se solta no claro, tá com vergonha A novinha me falou que hoje quer fuder no escuro A novinha me falou que hoje quer fuder no escuro A novinha me falou que hoje quer fuder no escuro No escuro em você, se solta no claro, tá com vergonha No escuro em você, se solta no claro, tá com vergonha Eu vou empurrar tudo Eu vou empurrar tudo Ninguém tá vendo Eu vou empurrar tudo Ninguém tá vendo Apaga a luz e toma 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 A novinha aqui do baile, eu te foda aqui no cantinho Vem fuder em pé e fala que tá gostosinho Vem fuder em pé e fala que tá gostosinho No escuro em você se solta, no claro tá com vergonha No escuro em você se solta, no claro tá com vergonha A novinha me falou que hoje quer fuder no escuro Pra rolar calcinha Que caralho é agora? Esse é o Zé Tiago FB, tá maluco? Canal Fike! Sou eu, porra, é o trem! E pica! 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 Obrigado.